Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu estou aqui para convidar vocês para o quinto SENT, o Seminário de Educação, Empreendedorismo e Novas Tecnologias, que vai ser sábado agora, dia 9 do 6, na Faculdade JK de Santa Maria. Eu vou estar lá com esses miarmes maravilhosos, um que eu mesmo fiz, outro que o Yuri, meu amigo lá do Calango, montou, e a gente vai falar um pouco disso aí, de como é que é a robótica feita com hardware open source, como é que ela é diferente do hardware proprietário, como é que isso se parece com o modelo de desenvolvimento do Arduino, coisas assim. Vamos lá?